A partir de agora que começa o show, papai Vamos nessa Só que a turma tá enganchada aqui embaixo E a gente tem que pegar tudo, meu amigo Aqui tá em L 4x4 Vai, vai Se não for, passei assim, não tá nem de casa Fala, meus amigos Tomando quadriciclo de volta às trilhas É pau, papai Como vocês viram aí no último vídeo A partir de hoje Estarei testando o novo quadriciclo da Segway Aqui no canal Um ano de cacete Esse quadriciclo vai levar aqui E você, seguidor automando quadriciclo Assim como já viu com outras marcas Vai conhecer tudo sobre a Segway Vem comigo Que a trilha inaugural É a trilha do tomate, papai Vamos inaugurar aqui O Gnarle 570 E você não pode ficar de fora A turma tá vindo aqui já Aê, papai Vamos embora aqui Hoje o pau vai comer, cacete Papai, turma do quadriciclo O maior canal do quadriciclo do Brasil Chama na pressão Vamos embora Ligou aqui, ó Ligou Já tá em NH Ligou o quadriciclo A partir de agora Que começa o show, papai Vamos nessa Já começa na pressão Um ano testando os Gnarle 570 da Segway Quadriciclo americano Que tá entrando aqui no Brasil com tudo Então eu aceitei o desafio De testar o quadriciclo aqui no canal E você, seguidor do quadriciclo É o grande beneficiado Que vê mais uma marca Aqui no canal, papai Vamos embora Que a partir de agora O cacete come Muita chuva Ó a neblina Coisa mais linda do mundo Tudo cinzento E a fila de quadriciclo ali na frente É show, papai O ano testando O ano Vamos ver Como se comporta aí E você, seguidor do quadriciclo Vai ser o grande beneficiado Para ver como é que funcionam aí as marcas E formar sua opinião, meu amigo Vamos embora Vamos embora Pressão demais Aqui já começa o trecho mais técnico Uma descidazinha técnica aqui Vamos ver O que é que rola aí Quadriciclo aqui segue Ele segue o mesmo esquema Dos outros quadriciclos 4x4 Sempre parado Então eu vou aqui Apertar 4x4 Ele já ativou aqui na frente O 4x4 Agora sim O quadriciclo está acionado Também tem bloqueio de diferencial O quadriciclo Mas nesse momento ainda não é necessário utilizar Aqui está em L 4x4 Aê papai É só traçar que ele vai Lembrando que a marcha L É só marcha de força Não pode estar Andando com quadriciclo em alta velocidade Com a marcha L Se não Sobreaquece a correia E possivelmente a correia parte Aí O L é justamente para isso aqui É em necessidades extremas Para ele trabalhar folgado Ele trabalha Bem mais folgado Lá vai eu filmando aqui A trânsito já subiu Só que a turma está enganchada aqui embaixo E a gente tem que pegar tudo Meu amigo Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Então Vai Aê Rapaz, tu vai ter que estar subindo Liga o bloqueio E dá-lhe com tudo Vai Vai, vai, vai Vai, pô Vai, vai, vai Bora, pô Bora Vai Então Tem que apertar, papai Tem que apertar É pau Turma no quadriciclo Maior caral do Brasil Chama Ha Ó a turma aí É show Bora, bora Cuida, cuida Bora, bora É papai Chama da pressão É papai Vamos filmar Vamos filmar a turma Top Tô gostando do que eu tô vendo Tô gostando Olha aí Que coisa linda Chama, pai Chama 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 Que massa, velho Tô me molhando 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 Aqui, ó Aí, ó Ó a bronca Aqui, agora Ó a bronca Ó aí, ó Ó a bronca Ó Tá sendo aqui, ó Ó é Ó a bronca O pessoal tá entrando ali, ó Vamos ver Vamos ver se é fundo agora 4x4 Chama, ali, ó Aê, aê É show Isso é tubo do Pabriciclo, papai Ó a bronca Ó a bronca, ó a bronca Pega aí, pega aí Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Esse bagulho tá baixo Vai, vai, vai Puxando Ai, papai Ei Ei Se não for pra ser assim Eu não saio nem de casa É, o Vendogipo é Foda, papai Se não for pra ser assim Eu não saio nem de casa, pai Estamos chegando aqui agora Na concentração da trilha Vamos embora, papai Alguns ficaram ainda lá na festa Trilha muito organizada, velho Tá de parabéns aí, organizador Os dois organizadores da trilha E vamos embora Que tem muita trilha voltando, papai Até agora, só alegria aqui com o quadriciclo Os dois organizadores da trilha 570 Segway Voltando pra torar, pai O freio desse quadriciclo é bruto Ó pra aí Ó Tá doido, mano Que coisa linda Ó o freio desse quadriciclo, velho Ó pra aqui Eu piso no freio Ele Meu Deus Ele entra a freio todinha Ó pra aqui Eu vou apertar no freio aqui, ó Ó pra aí Vixe, maria O cara tem que ter cuidado pra freio desse quadriciclo aqui Que o negócio é tenso E o freio do motor também é muito bom, velho Muito bom mesmo O freio do motor desse quadriciclo Gostei de ver Cuscuz aí, ó Testando o quadriciclo do meu amigo Edson Cuscuz Um dos melhores mecânticos que eu já conheci até hoje Quem se garante é ele na manutenção de quadriciclo aí E tá testando o novo pneu da Sanf Que tinha também no C-Force 1000 E eu vou falar com o meu amigo Sandro Pra colocar esse pneu também aqui nesse quadriciclo Vamos nessa Sandro da Sanf Brasil É show, papai Vai, dale Aí tem pressão, pai Aí tem pressão, pai Tá ali, ó Instala aqui a 70 Vou passar na água aqui agora Vai lá, meu amigo Cuscuz Chama É porque aqui tem uma levada É um setor aqui, ó Não tá ré não Bota ré Bota ré Bota ré pra ver Ei, 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 ei Ficou também, viu Bota ré agora, tu Vai 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 que ele tá livre Vai E aí, pô E aí, Brunão É, pai Com a primeira experiência na água Ele cepou Como ali ele tem uma, tipo, uma lombadinha Ele fica mesmo com uma gangorra Aí, teve que ser rebocado E vamos embora Continua o teste É show É show, papai Mas tá aqui, ó Passou um bom tempo com ele embaixo da água E o CVT aqui tá de boa Então A fedação do CVT aqui já tá aprovada Já gostei Ó, a areia aqui, ó É pau, papai Vamos embora Coisa linda, papai O terreno A suspensão confia muito bem no terreno Porque, olha Quando tá de buraco dessa A direção elétrica também ajuda Tá bom? Gostei também A suspensão trabalhando muito bem Dá mais conforto da pilotagem, né Cheguei agora a 94 por hora No quadriciclo Deixa eu passar aqui Ou fazer um teste controlado aqui Não tem ninguém atrás de mim Vou mostrar pra vocês aí o freio Desse quadriciclo Vamos lá Eu vou montar 60 por hora aqui E vou apertar o freio do pé Você vê quanto tempo ele para Vamos lá 60 agora É impressionante Ó pra aí O freio Cantou o pneu aqui, ó Olha isso Olha isso É impressionante Eu desconheço Um quadriciclo Que tem um freio melhor do que esse Vi todos que eu já pilotei Impressionante esse freio Depois eu vou descobrir Que macho que é essa aí Pra ter um freio tão bom Vamos olhar com calma Tudinho Então vamos ver Mas é impressionante aqui, ó Ó Tô a 50 por hora Agora Cadê? 50 Apertar aqui agora Ele chega e grita o pneu Fala, meus amigos Estamos chegando ao fim aqui da trilha Muito top Tá aqui, ó Os quadriciclos Uma parte da turma Ficou lá No evento Então A princípio O teste aqui Na verdade Não foi o primeiro teste Eu tava Esse quadriciclo É do dono da cega Aí de Caruaru Então Ele não é o meu ainda Ele tá emprestado O meu tá vindo Então por esse motivo Eu não dei O pau que costumamente eu dou Mas a princípio Eu vi três pontos Relevantes Tem muito mais, obviamente Mas que me chamou atenção Impressionantemente Que é O freio do quadriciclo A quintura na perna Que literalmente Eu não senti nada E o fato da suspensão Na buraqueira A suspensão Copiar o terreno Impecavelmente Então Obviamente tem muito mais Só que Esse vídeo aqui Não foi um vídeo De avaliação A princípio Foi mais pra Conhecer o quadriciclo E a partir disso Começar A fazer Os conteúdos Pra vocês aí Mas a princípio Que me chamou atenção Como vocês viram aí Um pouco antes O freio desse quadriciclo Ele é surreal A quintura do quadriciclo Eu já suspeito Porque Não esquenta a perna E eu vou mostrar pra vocês Em vídeos Um pouco mais pra frente Então se liga aí Turma do quadriciclo O maior canal do quadriciclo Do Brasil A partir de agora Fazendo avaliação De ponta a ponta No Snarley 570 Da Segway E aqui a turma Muito obrigado a turma Aqui Que veio comigo Até aqui E se liga aí E daqui pra frente Tem muito mais que o conteúdo O quadriciclo O maior canal De quadriciclo Do Brasil É Pau Pau Pai Tchau 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 Tchau